Contigo eu sou mais do que vencedor. Nunca bata no peito e ache que você é alguma coisa. Jesus é aquele que vence por você. Se você chegou até aqui, você tem que render graças, porque foi Ele quem sustentou a sua vida. Não é verdade? E por isso estamos em pé, porque o Senhor nos sustentou. Paulo dizia o seguinte, quando eu sou fraco, aí eu sou forte. Sabe por quê? Porque quando o homem e a mulher estão fracos, o Espírito Santo que está cuidando, cultivando, está viando aquela pessoa, preparando-o para Deus, vai dizer logo o seguinte, deixa eu orar por você com gemidos e inespremidos. Aí Ele não vai pedir coisas fúteis, Ele não vai pedir para ser gasto nos nossos deleites, Ele vai pedir o que a nossa alma está necessitada, porque podemos não ter muitas coisas, mas nós temos o melhor, o principal, o primordial, Jesus de Nazaré.